No horizonte o sol, além das serras, manhã, velha cidade conta a sua história. Codilheira, guardiã, trilha a se perder, no alto da serra, andar, na velha estação, o trem espera, viajar. Pra refazer o tempo, o terceiro amanhã, para abraçar o dia na paz da manhã. Nada temer, nem lamentar, deixa brilhar. O sol em mim, iluminando o caminho a seguir. Será, virá, nova estação pelos trilhos virá. Saber que há sempre uma fonte de mel. Tudo que se perdeu, amarrou o coração. Tudo que se perdeu, libertar a emoção. Tudo que se viveu, semear o fuchão. Tudo que se aprendeu, ensinar a lição. O sol em mim, o sol em mim, o sol em mim. No horizonte o sol, além das serras, manhã, velha cidade conta a sua história. Codilheira, guardiã, trilha a se perder, no alto da serra, andar, na velha estação, o trem espera, viajar. Pra refazer o tempo, o terceiro amanhã, para abraçar o dia na paz da manhã. Nada temer, nem lamentar, deixa brilhar. O sol em mim, iluminando o caminho a seguir. Será, virá, nova estação pelos trilhos virá. Saber que há sempre uma fonte de mel. Tudo que se perdeu, guardar no coração. Tudo que se prendeu, libertar a emoção. Tudo que se viveu, semear o fuchão. Tudo que se aprendeu, ensinar a lição. Tudo que se viveu, semear o fuchão. Tudo que se aprendeu, ensinar a lição.